Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu. Eu peço desculpa se o vídeo travar, começar a travar, etc, etc. Mas hoje eu queria ter mostrado pra vocês, mas infelizmente meu vídeo travou. Ele, durante uma gravação, eu não sei o que que tá acontecendo aqui, se há algum conflito com o programa MIMO, que emula ali, eu vou tentar, vocês tão vendo aqui que tá em 30 FPS. E eu vou ver se vai cair pra 6 FPS e tal, eu tive que fechar ele, mas às vezes eu vou precisar desse programa pra gravar alguns vídeos de Clash of Clans. Mas eu vou gravar de Legend Online, hoje vocês já devem ter visto aí, eu coloquei um Yanjar aqui laranja, é um Yanjar Supremo. E minha máquina simplesmente travou, cara, no primeiro vídeo, esse daqui é o segundo vídeo que eu tô tentando fazer. A evolução dele aqui tá no máximo, e realmente ele não evolui pra Pedra do Crescimento avançada. Aí eu descobri aqui que na Refinação Divina, né, que ele vai virar a Era, e a Era é um Yanjar de Escuridão Avançado. Esse daqui é um Yanjar de Escuridão Médio, cara. Né, então esse daqui, depois a Era vira o Avançado. E se eu chegar a fundir esses dois aqui, o Loki, ele é um Yanjar de Luz e Escuridão Médio. Então vai ter um Yanjar de Luz e Escuridão Avançado ainda por cima, né. Então tem isso aí futuramente, certo. Bom, eu só queria mostrar pra vocês que eu consegui evoluir aqui, e que agora eu vou ter que fortalecer aqui as Pedrinhas Verdes, né, que a gente tem ganho bastante dentro do jogo. E acho que é isso, eu vou continuar fazendo a parte dos eventos ali, e ainda mesmo assim não recomendo o pessoal a tá jogando aí Legend Online. Alguns podem falar assim, ah, Edu, como que você conseguiu fazer assim em Yanjar, etc, etc. Aí eu falo, cara, tá tendo bastante evento, então faz seis meses aí que eu tô sempre juntando e gastando as coisas no evento. Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui como é que eu faço no evento, no personagem da Misa aqui. Não sei se ela já chegou a fortalecer, ó, não fortaleceu. E tem que tomar cuidado porque agora tá tendo fortalecimento avançado e fortalecimento normal, galera. Então vocês tem que tomar cuidado com isso, certo. E provavelmente vai ter o Evoluir em Yanjar aqui avançado, mas esse daqui ainda é o Evoluir em Yanjar normalzinho. Vou fazer aqui as 500 evoluções, então eu tenho que ficar com 547, né, da Misa aqui, só pra mostrar como é que eu faço. Aí as pessoas perguntam, ah, mas como que você junta tanta pedra? Como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Aí eu, cara, a cada 15 dias, né, tá tendo isso. Então eu junto as pedras, assim, e o próprio jogo, assim, tem ultimamente dado as pedrinhas, principalmente as pedrinhas verdes, né. Aqui vai dar 500 também, ó, né, vou upando aqui, ó. Aí 100, 200, 300, 400, 500. As verdes tem... como eles resetaram e fizeram essa atualização maluca do caminho do céu, eu tenho pego bastante esfera de energia no caminho do céu, cara. Mas de contrapartida, as pedras do crescimento você tá pegando ali no caminho do Yanjar, né. E também trocando os negócios dos baús aqui, tá. Ó, já travou o vídeo. Opa, deixa eu ver aqui, eu tô com medo aqui que trave tudo. Eu vou só startar aqui um Clash aqui na veia, só pra ver se vai cair pra 6 FPS e se é o Clash que tá causando isso. Porque do nada aqui cai pra 6 FPS, cara, é uma desgraça. Daí aqui, ó, tem esse baú aqui dos dragões, da alma aqui, dos Yanjar. Ó, o que que eu faço? Eu simplesmente vou lá e... Eu tô com medo, cara, que trave o vídeo aqui e eu perco tudo, então... Vamos ver aqui se cai aqui pra alguns FPS, vamos colocar aqui alguma coisa. Bom, não caiu ainda, vou deixar aberto e vamos continuar nos testes aí. É, o que que eu faço? Eu simplesmente vou naquele baú ali que sempre dá pra trocar, que nem eu falei, a cada 10 dias, a cada 15 dias. Eu não vou saber de cabeça, galera, de quanto e quanto tempo é o ideal pra vir esses eventos aí, é... De... Ah, esqueci o nome, de fortalecer o Yanjar. Daí eu pego esses baú do dragão aqui, ó, eu abro eles, né, são 68, e eles dão aqui, ó, brasão do dragão, dão aqui a alma divina level 6, que eu converto elas e depois eu uso elas ali, é... pra fazer outra coisa, né, e tudo mais. E eu vou juntando assim, sempre fazendo em eventos, então, tipo, cara, é muito tempo que se demora pra fazer essas porra, é muito tempo mesmo. E acho que hoje eu já até fiz aqui alguma síntese de gema aqui, ó, falta só level 5, level 6, daí eu venho aqui, venho aqui no Yanjar e eu vou ganhando, tipo, esses baúzinhos, sabe? Então, depois que eu pego esses baús, acho que é 5 aqui não, aqui vai girar 4, mas a 4 eu já coletei, né, então não vou fazer mais nada aqui, cadê? Ó, síntese de gema, 4, beleza, não preciso fazer a 4. Aí vai ter aqui pra você trocar os fragmentos do Yanjar, ó, eu tenho 71 fragmentos, só que como eu tenho muita pedra verde, o que que eu tô pegando aqui? Eu tô pegando agora, é, esses fragmentos aqui, a pedra do crescimento, que a pedra do crescimento também dá lá na plantação, cara. Você planta os negócios lá e daí já era. Aí eu tô tentando aqui, é, upar esses equipamentos aqui do Yanjar, né, fortalecer ele aqui, ó, elevar ele, né, ele aqui só eleva pegando essa benção de Deus. E eu vou ter que calcular aqui no que que eu vou tá trocando. Como eu acho mais necessário não investir em equipamento e trocar o fragmento por essas condições aqui, ó, que nem aqui vai dar 500 e 500. Só que, cara, eu tenho 3 pets pra upar verde ainda e eu tenho que terminar de evoluir aquele dali com as pedras de evolução, tendo um principal. Então, nesse caso, como eu ainda preciso das pedras, das pedras azul, né, da pedra do crescimento, eu vou acabar coletando tudo em pedra do crescimento, mesmo o jogo me fornecendo. Mas aqui entra naquela coisa, que se foi o jogo que me deu, então eu vou fazer isso. E o equipamento, eu não foco muito no equipamento agora, futuramente, é, talvez, quando eu tiver, tiver avançado pelo menos um ou dois, é, principal, que nem eu fiz no Gudu aqui, né, que ele já tá laranja. Aqui eu já fiz o principal, o próximo aqui é deixar esse daqui laranja, que não vai tá muito difícil também, ó, já tá roxo aqui, ó, mas precisa, né, de 3.500 pedras mais 1.500, sabe, tipo, então você vai precisar de 1.500, aí mais 2.000, 2.500, 3.000, 3.500. Então, brincando aqui, você vai gastar umas 10.000 pedras do crescimento, cara. E daí esse daqui, que vai ser o último aqui, eu posso ignorar de pegar a pedra do crescimento trocando o fragmento, porque esse daqui nunca vai acabar mesmo, né, é uma coisa nova do Legend of Online, mas deixar esse daqui, esse daqui laranja, seria uma prioridade minha, tá, e depois esse daqui, é, esse enjard de choque, esse outro aqui, eu posso ir levando, empurrando com a barriga mesmo, porque daí eu já vou investindo os fragmentos aqui, eu vou trocando, é, por aqueles copinhos e investindo no equipamento do enjard, mas no momento, é, eu vou trocar aqui, vocês vão ver aqui, ó, ué, sumiu? Aqui, ó, troca de fragmento do enjard. Ué, cara, eu já troquei, não sei, eu tô louco? Ué, eu quero trocar por esse prêmio aqui, hein. Ah, não, eu tô vendo no personagem errado, ó, urrrr, ó, falta um dia e uma hora, eu vou pegar aqui no, 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 no da Misa aqui, ó, pedra do crescimento, porque é o que tá faltando. Eu tenho muita esfera de energia e não tenho quase pedra do crescimento, se vai faltar futuramente pedra de energia, se essas 5 mil aqui vão faltar alguma coisa, sim, provavelmente vai faltar, mas daí vai ter que ser mais em evento ou aquele mesmo ali, e ir trocando e equilibrando o que que eu preciso no momento. É a esfera de energia que eu preciso? Eu preciso acumular, pro futuro, esfera de energia? Eu preciso acumular pedra do crescimento? No momento eu quero pedra do crescimento, então eu vou trocar por pedra do crescimento, e eu sei que vai usar muita esfera de energia, galera, sério, vocês vão usar muita esfera de energia mesmo. Então vocês podem estar, né, como esfera de energia é limitado dentro do próprio jogo, vocês podem estar acumulando aí pro futuro essas esferas ali, pra gastar nos outros, etc, e etc, certo? Então fica aí minha dica pra vocês, eu vou terminar aqui de abrir aqui com o Gudu, que eu acho que tem 78 baús com ele aqui, vamos ver se eu pego algum brasão, ih, peguei brasão porra nenhuma, peguei só item porcaria. E os próprios baús, eles já dão esfera de energia e também dão pedra do crescimento pra caralho, cara, é muita coisa, certo? Então às vezes dá pra revezar, dá pra vocês pegarem aqui um combinho aqui, ou até lá embaixo, se vocês estão pendentes ainda de fazer algum item, né, pra outro pet, evoluir, precisar mais de areia, que tipo, essa areia aqui, cara, quase não vem pra mim, né, então talvez eu pegue aqui pra evoluir os outros ali, que eu preciso de um pet de fogo, né, e o outro pet ali, que é o de choque, eu preciso evoluir os dois ainda, se eu não me engano. Então eu vou precisar de mil e mil, né, só pra ter eles, assim, pra falar bem a verdade, só pra ter eles evoluído, então eu vou gastando aqui, eu vou administrando corretamente. A dica que eu dou pra vocês é, cara, invista na evolução do teu pet, invista na parte de fortalecimento aqui, ó, vocês vão ver que gasta muita, muita, muita pedra, cara, sério. Cada pedra aqui de fortalecimento, se eu não me engano, que você, uma pedra que você consome é, acho que um de ponto, né, eu posso até fazer isso daqui, ó, ó, uma pedra, cara, é um de ponto. Então você faz o cálculo de quantas pedras você precisa aqui, ou aqui, ou aqui, e daí você vê o que é mais importante, o que é mais interessante pra você estarem investindo pro teu personagem. Porque você vai precisar colocar esses status aqui, você vai precisar colocar verde, cara. Então você já vai poupando e catando pedra verde, porque você vai gastar muita pedra verde mesmo, cara, muita, 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 muita. É muita coisa. Então no Gudu aqui, dessa vez, como eu tenho bastante ali, eu posso pegar esse combinho aqui, ó, né, ó, eu tenho 80, eu posso pegar 4 desses caras aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, 4 vezes 5 vai ser 200 dessa e 200 dessa, né, é bastante, cara, é muita pedra, muita pedra. Ou, simplesmente, esse daqui, ó, eu posso pegar 16, desse daqui, ó, imagina, 16 vezes 20, cara, vai dar 200, 6 vai dar 500 pedra, cara. Então, o que é melhor? Eu pegar essa daqui, que eu só posso pegar 4, né, eu posso pegar 4 vezes 5 vai dar 200, eu só posso pegar 4, isso daqui vai dar 200 e 200. Ou eu pego mais dessa pedra verde aqui, porque eu sei que futuramente eu vou gastar muito mais dela e ela vai fazer falta, porque o caminho do céu lá, cara, ele tá dando bastante. Mas é limitado, cara, vai chegar uma hora que vai faltar pedra verde pra upar o poder do meu personagem. Então é isso, calculem aí por sua conta e risco, eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo, também agradeço por não terem travado. Se você gostou do vídeo, entra aqui no meu canal, no youtube.com.br.gudoficial, curta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e vai lá no facebook.com.br.gudoficial, tudo junto e dá um curtir na minha página lá, isso ajuda bastante. E, principalmente, aí se inscreveu no canal, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo e fui!